Obrigada Nara, e agora vamos falar da silagem de milho, mas não da silagem dos pés e sim dos grãos. Apesar de esta já ser uma técnica bastante conhecida no país, ainda não é muito usada aqui no Alto Vale. Nós fomos até Petrolândia para conhecer. Quem trabalha com a criação de animais sabe que o milho é um importante aliado tanto na redução de custos quanto na parte nutricional. A proteína contida no grão representa 25% da proteína bruta consumida, por exemplo, por suínos e aves. As formas de conservação são variadas, mas na propriedade da família Tenfen, no Indaiá, em Petrolândia, milho é guardado só assim. Esta é a silagem de grão úmido. O seu Antônio já tinha ouvido falar através de um tio que a técnica era usada no Paraná, mas só depois de uma palestra de uma empresa que vende sementes de milho, decidiu apostar neste tipo de armazenamento. E lá se vão 15 anos. O milho, o que ele precisa ter? A certa umidade para ele compactar, né? Isso é um segredo, né? A tecnologia de encilagem de grãos úmidos de milho já é descrita desde a década de 70 e utilizada por muitos confinadores nos Estados Unidos. No Brasil, a técnica foi introduzida a partir de 1981 na região de Castro, no Paraná, pelos criadores de suínos e depois adotada para alimentação de bovinos de leite e de corte. Para entender este processo, começamos a visita na lavoura. O genro do seu Antônio está fazendo a colheita com a ceifa. Aí já percebemos o detalhe que o agricultor falou. Os grãos são colhidos bem antes. Repare que a maior parte do pé ainda está verde. Eu pego e faço a umidade, quando ele está em torno de 28, 30, 32%, onde é hora de fazer. Da lavoura, o milho vai para o galpão, onde uma turma se reveza para fazer o trabalho. O alimentador leva o milho para dentro da nogueira, onde ele é triturado e mandado para dentro do silo. E lá o pessoal se reveza, primeiro fazendo os cantos, socando com os pés, assim como o silo tradicional. Só que depois já é possível fazer este trabalho com a ajuda de um tobata. Bota um pouco de açúcar misturado com a água, que vai correndo junto ali, para dizem os entendidos, para fazer o processo de fermentação. O silo precisa ser todo coberto com lona. Seu Antônio pagou R$ 6,00 o metro. Este silo aqui, que já está pronto, tem cerca de 15 metros de extensão e comporta 800 sacos de milho. São até mil quilos por metro cúbico. Não estraga? Não. Desde que ele seja bem compactado, né? Isso é o segredo, né? Se ele ficar fechado, pode deixar um ano ou até mais, né? Agora, depois que abrir a frente dele, né? Aí, todo dia, tem que tirar uma fatia, né? Este outro silo já está bem curado. Seu Antônio usa para alimentar os porcos. O uso desta tecnologia traz inúmeras vantagens, permitindo, por exemplo, antecipação da colheita, liberando a terra para outras culturas, a utilização de um sistema de armazenamento mais simples e econômico, evitando o ataque de roedores e carrunchos nos grãos, e conservação do valor nutritivo por um período maior de tempo. Afinal, esta é a época mais rica do grão, a fase em que tem o maior valor energético. Eu gasto praticamente 4 mil sacos de milho por ano e é tudo feito, quase todo, nesse sistema de silate. E, além de tudo isso, ainda tem a vantagem de não precisar pagar frete para guardar o milho em secadores. Antes que eu comecei a fazer isso aí, eu estava, assim, me desanimando, porque eu levava o meu milho, às vezes, para fora. Então, eu cheguei a uma conclusão que eu tinha uma perca praticamente de 30%, né? Estou somando isso tudo junto, né? E isso, hoje, eu tenho... isso eu guardo aqui em casa, né? Se eu não tivesse a silate de grão úmido, eu não tinha mais suína, eu digo com certeza isso aí, né?